Salve, galera! Beleza? Estamos com mais um dos nossos programas do Pergunte ao Zata. Vamos perguntar ao Laerte Zata uma pergunta que você enviar para a gente. Você pode mandar a pergunta que você quiser. É só colocar o hashtag Pergunte ao Zata. Antes de eu passar esta pergunta deste programa de hoje para o Laerte Zata, não deixe de se inscrever no canal, coloque o seu like. Essa é a melhor maneira de nos incentivar. Laerte Zata, pergunta do Danilo Borba. Como funciona a venda de chassis completos a equipes menores? Normalmente, as equipes têm um galpão ou até uma página no website deles, onde eles vendem equipamento usado. Pode ser um chassis completo com carroceria, podem ser parts, podem ser parts de motor. Por exemplo, você pode comprar na Roush 8, até um motor completo. E a ideia é a equipe ter uma forma de passar para as outras, de não jogar fora, ganhar um dinheiro nessas portas usadas, dar uma oportunidade para as equipes que estão começando a ter um equipamento, que já foi bom. E quando eu tinha o X-Team, eu fui na Joe Gibbs, eles têm um galpão, e nós compramos 10 carros deles. E compramos partes de suspensão, e você vai em outros times, vê o que eles têm disponível, e você compra essas partes. Mas é um mercado grande até, aqui em Charlotte, onde existem até pessoas que vivem disso, eles compram e revendem essas partes. Mas os times fazem com que essas partes sejam disponíveis, para você ir lá olhar, você pode ir escolher o que você quer, e perguntar, né? Ter certeza que não foi um carro que bateu 10 vezes e foi reformado, né? E aí você compra, e adquire um chassi, um chassi com carroceria, motor, bloco, o que você quiser, está disponível. Existem certos times pequenos que já têm acordos, né? Com os times maiores. Por exemplo, o time novo do Bubba Wallace, eles têm um acordo com a Gibbs de comprar os chassis deles. Aí é um pouco diferente, né? Porque eles tentam comprar alguma coisa que esteja mais... Que está sendo usado na pista hoje em dia. Não uma peça usada, que já não é mais o melhor que eles têm a oferecer. É isso aí, Zata. Obrigado. Galera, não deixem de mandar a Pergunte ao Zata hashtag para que o Laertzata possa responder a sua dúvida, a sua pergunta. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!